Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto Hoje também, como sempre eu tenho feito, eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês E a pergunta dela é a seguinte Tenho um ex que mesmo sem eu saber, quando ele está próximo de mim, eu sinto dor no corpo E quando eu o vejo, eu sinto uma vibração muito pesada Gostaria que você falasse sobre isso Gratidão minha querida pela sua pergunta Vamos lá Tem gente que só de lembrar a gente já começa a passar mal São coisas, claro, que não ficaram resolvidas Porque no fim, tudo acaba bem Se não está bem, é porque não chegou no final Se não me engano, esse é um ditado chinês Gosto muito dele Então, gente, as relações dificilmente estão sempre bem resolvidas Dificilmente Então, um dos maiores trabalhos que a gente tem Uma das maiores missões amorosas que a gente tem aqui É resolver as nossas relações Ou seja, se dá pra conversar Conversa Se não dá pra conversar Trabalha no sentido de manter aquela relação energética Somente na frequência da amorosidade Somente na frequência da amorosidade A meditação, a bendita meditação Ajuda demais nesse procedimento É quase que milagrosa Então, gente, como muitas das nossas relações estão ainda por serem resolvidas É importante que a gente dê uma atenção especial pra essas questões Pra cada relação é um tipo de reflexão que a gente precisa fazer Mas eu recomendo que a reflexão principal seja Eu me perdoo Eu perdoo aquela pessoa Ou mais ainda do que o perdão Muito mais acima do perdão Eu tenho compaixão em relação ao nível de consciência que eu tinha Quando cometi tais erros para com aquela pessoa E eu tenho compaixão também Em relação ao nível de consciência Que aquela determinada pessoa tinha Quando me prejudicou de alguma forma Então, essa pessoa Está sim no rol das pessoas que eu acolho Que eu amo Que eu recebo no fundo do meu coração Que eu abraço energeticamente E fisicamente, se for possível Também Abraço, acolho Amorosamente Enquanto isso não estiver acontecendo dentro de cada um de nós Nós vamos ter pendências Então, também por isso Quando a gente lembra de determinadas pessoas A gente começa já a passar mal Porque tem coisas ali que não foram resolvidas A pessoa eventualmente nos ameaçou A pessoa nos incomodou A pessoa é extremamente inconveniente Ou a relação tem uma desafinidade muito grande Tem um grau de afinidade muito pequeno E houve uma insistência no convívio A distância não era saudável Era uma distância cuja proximidade era tóxica Eventualmente, eu e a pessoa não nos atentamos para isso Que precisávamos manter uma distância saudável Então, aconteceram atritos E esses atritos não foram resolvidos Quando a gente percebe o que acontecia de fato Quando a gente entende no fundo do coração O que causou aquilo ali Lá no fundo, no fundo A gente percebe que as pessoas estão sempre no fundo Amorosas As pessoas têm a predisposição amorosa lá no fundo Mas Só no fundo não interessa É preciso que também na superfície esteja É preciso que este fundo se manifeste na superfície das nossas relações É preciso que o amor esteja à frente É preciso que o canal de energia entre mim e a pessoa Esteja sempre limpo Sempre lúcido Sempre planificado de um canal de luz De amor, de leveza E para isso a gente precisa trabalhar E o trabalho maior que entendo aqui Que é um grande prazer É a meditação Porque a meditação faz com que o ego Geralmente o ego desassociado do ser É o grande fabricante de ressentimento De mágoa, de raiva, de instinto de vingança E um monte de detritos emocionais O ego não é o vilão da história Estou dizendo o ego Dissociado um tanto do ser Da intuição, da sabedoria Quando a gente sai da gente mesmo O ser fica aqui esperando E a gente está lá um pouco dissociado do ser Então a gente fica guiado pelo medo e pela insegurança Aí as relações acabam sendo pautadas Pelo medo e pela insegurança Exclusivamente pelo medo e pela insegurança E aí que começa todo o drama Então é preciso que eu volte a mim mesmo Que eu volte a manter o meu ego quieto Para que ele escute a minha intuição Para que ele escute a voz da sabedoria Que está em mim, está em você, está em todos nós E aí ouvindo, escutando tudo isso Entre aspas, porque o nosso ser não fala com palavras São sensações que o ser nos passa E quando damos ouvidos, entre aspas A essas sensações A essas percepções O ego fica calmo, fica tranquilo O ego finalmente entende que está tudo bem Por trás de toda a sombra tem um grande sol brilhando ali sempre A gente medita e a meditação é uma varredora de nuvens O sol fica claro Esse sol de dentro Ele se manifesta e ilumina todas as ações deste ego Que é preciosíssimo Que é uma ferramenta do ser Mas quando ele se dissocia do ser E se permite ser guiado pelas sombras Ele é regido pelo medo e pela insegurança E aí gera todo tipo de mal estar Em relação a gente mesmo Em relação às outras pessoas Então, minha cara O que eu sugiro, sim Além da meditação É que você, independente da sua religião Do seu culto a Deus Que você mande energias amorosas Mesmo Amorosas mesmo É preciso que você emboa o seu coração De uma intensidade amorosa a maior possível Você pode se inspirar Numa pessoa sábia que você leu E aquilo tocou o seu coração Você pode se inspirar numa música Ou em músicas Você pode se inspirar na natureza Numa contemplação Da natureza Que é a criação maior De Deus Do Criador Do Universo Natureza essa Da qual nós fazemos parte, inclusive Mesmo doentinhos A gente faz parte Então é preciso que você se imbua De uma qualidade imensa De energia amorosa Que você chame O mentor daquela pessoa O mentor espiritual Chamado de anjo de guarda Enfim Tem vários nomes pra isso E passe para este mentor Essa amorosidade Através de uma oração Através de um mantra Através de um texto Ou simplesmente Uma emanação energética Para o mentor Desta pessoa Diante da qual você sente Mal estar Só de lembrar De onde está Na presença Esse mentor Vai entre aspas Pegar essa energia E depositar No protegido dele Que é a pessoa Em relação A qual você tem Esse mal estar Mas vai depositar Essa energia Do jeito que a pessoa Precisa Do jeito que ela Necessita Não do jeito Que o ego Dela Quer Em seguida Faça a mesma coisa Com seu próprio Mentor espiritual Manda essa energia A mesma energia Linda Que você conseguiu Reunir em você Para o seu próprio Anjo de guarda Mentor Como quiser Ele vai fazer A mesma coisa Com você Ele vai depositar Sobre você Toda essa energia Amorosa Do jeito que você Necessita Não necessariamente Do jeito que você quer O querer É do ego A necessidade É do ser Sendo assim Minha cara Você começa Um processo De limpeza Energética Nesse fio Que é chamado Fio espiritual Fio energético Entre você E aquela pessoa Isso Deve acontecer É importante Que aconteça Você convivendo Com a pessoa Fisicamente Ou não Não importa Se você Não acredita Em anjo de guarda Se você Não acredita Em oração Digamos Que você seja Um ateu Convicto Perfeito É possível É perfeitamente possível Você sabe Que existe Uma energia Que habita O corpo Quando há A morte Essa energia Sai A ciência Não explica Para onde vai Mas sai Do corpo E o corpo Fica ali Inanimado Sem alma A minha sugestão É Que para você Que não acredita Em anjo de guarda Que não acredita Em espíritos Que você Envie A sua energia Amorosa Essa imensa Energia amorosa Que você consegue Reunir Para a energia Para a energia Que habita O corpo Daquela pessoa Em relação A qual Você se sente Mal Se sente Desconfortável E em seguida Faça a mesma coisa Em relação A energia Que habita O seu corpo Quando você Se reporta A energia Que habita O corpo Você não está Se reportando Ao ego Físico Mental Emocional Isso vale Para a pessoa E para você Também Claro Minha cara Essa é a minha Resposta Eu quero agradecer Demais pela sua Pergunta Pela sua presença Nas minhas redes sociais E principalmente Pela sua Preciosa energia Quero estender Aqui A minha Enorme gratidão A todas Essas pessoas Lindas Encantadoras Amorosas Que frequentam As minhas redes sociais Deixando ali Uma amorosidade Um carinho Que são de derreter Boa meditação Para nós Porque é ela Que nos liberta Foco No Afeto